E aí gente, estamos aqui no povoado Estaleiro, no município de Sucupira do Norte. Hoje nós vamos contar a história da Sofia, da sua família. Esse caso que a gente conheceu através do doutor Magno, ele que postou uma história, um vídeo falando dela, da sua situação e realmente mexeu muito comigo, um vídeo comovente. Quero até agradecer ao doutor Carlos Magno pelo vídeo, porque foi através desse vídeo que fez com que a gente viesse até Sucupira do Norte, até o povoado Estaleiro, para contar a história. Eu vou falar com ela ali, com a família, eles vão falar qual o problema que ela está tendo, mas de antemão, um dos principais pedidos deles é a construção de uma casa. Essa é a casa que eles estão morando e você vai acompanhar essa história a partir de agora. Lugar bem simples, família bem simples. E eu já peço que vocês assistam o vídeo completo, para você, junto com a gente, poder conseguir uma melhoria para essa família aqui em Sucupira do Norte. Vamos lá. Bom, aqui é a casinha no qual eles moram hoje, atualmente. E eu vou conversar aqui com o pessoal, com a família, que já estão aqui, no caso, até me aguardando. Já, boa tarde, gente. Tudo bom? Eita. Aqui eu vou já falar com a moça aqui. Aqui é o pai, não é isso? Isso. Como é seu nome? Marcos Antônio Beliçoso. Marcos, meu xará. Maninho. Maninho. Essa aqui foi a princesa lá que o doutor Magno colocou. Essa é a Sofia. Tudo bom, Sofia? Tudo bom. Tá? Qual o pedido de vocês hoje? O que vocês mais querem hoje? Nós estamos lutando para construir uma casa na cidade de Sucupira, para ficar mais fácil o tratamento, que a gente tem que ir todo dia para fazer fisioterapia. Então, correndo atrás de uma casa, construímos uma casa lá para a gente poder ir para lá. Qual o problema da Sofia? Vocês sabem dizer? A infecção na mendula, na mendula óssea. A infecção desgastou a capa da mendula e chegou a perder um rinho. E ela tem quantos anos? Completou nove agora, no dia 27 de junho. Nove aninhos. Nove aninhos. A tachônica adoeceu. Vocês são quantas pessoas aqui na casa? Agora são sete. Sete. Aqui, ó. Ali é a irmã dela também? É. Irmã. Aqui também são irmãos? É. Pronto. Me conta um pouquinho da Sofia. Aqui é uma das pessoas que está ajudando a gente, a enfermeira, né? Que está acompanhando. Como é que é o caso da Sofia para você, que sempre acompanhou? Eu, como enfermeira aqui da área, né? O Vado Água Branca, pega toda essa área. Doutor Magno é o médico também da área. Nós estivemos acompanhando o caso da Sofia de perto e nos mobilizamos pela situação que ela vive e pelo que ocorreu com ela, né? Uma criança que era saudável, caminhava, brincava com seus irmãos e chegou a esse ponto, né? Teve uma infecção de medula óssea, perdeu os movimentos das pernas dos membros inferiores e chegou a perder um rim também por conta da infecção. Nos mobilizamos, tomamos a frente dessa ação, dessa mobilização para conseguir uma casa em Sucupira, né? Que é a sede dos povoados, para que o tratamento da Sofia seja mais, tenha mais resultado, mais rápido, né? E aí estamos aí pedindo a ajuda de vocês, que se mobilizem também junto com a gente e o que Deus tocar no coração de vocês será bem-vindo. Tá, gente, eu vou botar daqui a pouquinho o Pix disponível, né? Mas hoje a Sofia e a família moram nessa casa, né? Vocês têm terreno lá na sede ou não? Ainda não, a gente está um conflito. A intenção é de ir atrás e também. São quantos quilômetros daqui para a sede, mais ou menos? Treze. Treze quilômetros. Treze quilômetros daqui de casa para a sede. E olha, meus amigos, eu que vim aqui posso confirmar para vocês que é um pouquinho complicado para chegar aqui, viu? E imagina ela que hoje não está andando, levar ela treze quilômetros para a sede é... E moto todo dia, nessa estrada cheia de carreta daqui para lá é difícil. Como é? Vai os quatro em cima da moto. Quatro em cima da moto? A mãe e o pai. Eita. Posso mostrar um pouquinho da casa de vocês? Quem pode me levar lá para mostrar lá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Porque aqui é o povoado estaleiro, né? Mas eles querem construir lá na sede. Uma casa bem simples, né? Aqui, quem dorme aqui? Marido, menina, todo mundo dorme aqui nesse local. Gente, é uma casa bem simples. E fica até complicado, né? Porque ela utiliza a cadeira de rodas para estar se movimentando aqui? Como é? É, na cadeira mesmo. Ela tem que se botar para um lado e para o outro. É. Aqui, a cadeira de rodas. Inclusive, a gente vai conseguir uma cadeira de rodas nova. Uma empresa entrou em contato e disse que vai doar a cadeira para a Sofia. Graças a Deus. Primeiro na cadeira, o pessoal já conseguiu aqui. Aqui é a cozinha, né? A cozinha e aqui a parte do quintal. Valeu banheiro. Gente, é muito complicado para a gente que tem filho. Às vezes eu seguro na frente das pessoas, mas mexe muito com a gente, sabe? Demais mesmo. Olha o banheiro que eles utilizam hoje. Esse é o banheiro, pessoal. O quintal, casinha. Tudo muito simples. Pessoal, quem puder ajudar, vamos colaborar. Qualquer quantia. Qualquer quantia que você puder ajudar nessa família. São 13 quilômetros daqui para a sede. Ele tem que fazer esse percurso todo santo dia. Para ter uma melhora da filha dele. São quatro pessoas em cima de uma moto, gente. Vocês não têm noção, não. É muito complicado. Gente. Deixa eu mostrar aqui. E aqui mora toda essa galera, viu? Graças a Deus aqui a cadeira pelo menos já foi resolvida. Olha como ela é linda. Vamos dar um abraço para o pessoal aí, Sofia. Mano, é um cheiro. Um beijo para o pessoal. Meu Deus, princesa. Pessoal que quiser ajudar, como é que faz? A gente tem a vaquinha solidária e também temos o Pix. Eu vou colocar aqui no texto, tá? Pronto. Ela vai me entregar aqui o número do Pix. Tudo certinho. Para a gente poder colocar aqui e você poder ajudar. Vamos lá, gente. Doutor Magno. Obrigado por compartilhar essa história com a gente. E agora vamos contar com o apoio dos nossos amigos. de você que nos acompanha nas nossas redes sociais para a gente ajudar a Sofia, para a gente ajudar a sua família a conseguir construir uma casa. Eu tenho quase certeza disso que vai dar certo o mais rápido possível. Conto com o apoio de vocês. Faça qualquer doação no Pix que eu vou deixar disponível aqui no nosso vídeo. Essa é mais uma história que a gente traz para vocês diretamente aqui do povoado Estaleiro, no município de Sucupira do Norte. Obrigado.